Em sua 12ª edição, o Show Safra, realizado em Lucas do Rio Verde na última semana, reuniu centenas de produtores do Médio Norte, estudantes e também expositores. O evento é promovido pela Fundação Rio Verde com o apoio da ProSoja, além de outros parceiros. Em uma área de 15 hectares, foram montados 32 estandes de campo. Cada empresa apresentou as novas tendências de produção nas culturas de soja e milho. A cultura da soja, a novidade que nós temos, é o sistema que serve esse soja, que vai um tratamento sincronizado de alguns produtos, desde o tratamento de semente até a cobertura fúngica, onde esses produtos estimulam fisiologicamente a soja e fazem com que essa soja produza mais. A primeira área que foi demonstrada para o público no Brasil foi feita aqui no Show Safra, então já puderam observar o que era essa tecnologia, agora estão podendo observar em larga escala e inclusive já vão plantar nessa safrinha. No final da tarde, foi promovido um espaço para debater o futuro do manejo de pragas. Nesta edição, uma das novidades foi o espaço a ProSoja, que além de trazer a agenda do agronegócio para este ano, apresentou também as conquistas da entidade. As conquistas da ProSoja em 2012 foram muitas, entre elas a gente destaca algumas como o grande ganho quanto à não cobrança do fundo rural, uma ação feita diretamente que traz renda ao produtor, essa é a nossa missão. Temos o Código Florestal, a publicação da nova legislação, da nova lei do Código Florestal também, e a terceira conquista que a gente enumera é a questão da ação em relação à soja RR1 da Monsanto, onde a cobrança de royalties foi suspensa através desta ação. Em seguida, o diretor de políticas globais do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe boas notícias sobre as projeções de preços para longo prazo na agricultura. Nós esperamos que a China seja a maior compradora de soja nos próximos 10 anos, esperamos que o Brasil seja o maior exportador de soja nesse mesmo período, na verdade, nós esperamos que o Brasil cresça 64% nos próximos 10 anos. O presidente da ProSoja, Carlos Fávaro, destacou a importância do Show Safra e afirmou o compromisso da entidade com eventos como esse. A ProSoja, a FAMATO, os sindicatos rurais, sempre em apoio à Fundação Rio Verde, tanto na forma de patrocínio, como também trazendo debates importantes, dessa vez trazendo uma palestra internacional, uma pessoa de grande conhecimento de mercado internacional, vai certamente trazer mais conhecimento, não só técnico, como a pesquisa que mostra, mas também de mercado e esse ganho para os produtores de Mato Grosso. Eu acho que a ProSoja deve continuar apoiando os eventos que ocorram assim, tanto aqui na Fundação Rio Verde, como nos diversos pontos do Estado e vai continuar fazendo, junto da FAMATO e dos sindicatos rurais, para trazer cada vez mais conhecimento para os produtores do Estado.